Música Presidente Michel Temer já está a postos, esta é a primeira reunião da CAMEX coordenada pelo presidente Michel Temer, esta reunião que conta também com a participação dos ministros da Casa Civil, das Relações Exteriores, da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Vamos acompanhar então o início da reunião. Também quero cumprimentar a todos, os ministros, enfim, secretários executivos, todos os que estão nesta reunião. E acho que esta primeira reunião se reveste de razoável importância, que afinal nós damos hoje o primeiro passo para revigorar a Câmara de Comércio Exterior. E os senhores percebem que eu fiz questão, ou faço questão, de presidir esta reunião em seu novo formato, já que agora a CAMEX é presidida pela presidência da República. E naturalmente é necessário fortalecê-la e incentivá-la cada vez mais. é necessário restaurar a centralidade do comércio e dos investimentos no conjunto das políticas de desenvolvimento do país. Nosso objetivo é restabelecer a capacidade do governo de articular uma política de comércio consistente e orgânica no plano exterior, um conjunto de ações sistemicamente organizadas que converjam para um propósito maior. Hoje, nosso propósito maior, não é novidade para ninguém, é retomar o crescimento econômico e gerar empregos de qualidade. Essa é a demanda número um da sociedade brasileira. E esse, naturalmente, deve ser o norte de nossa política de comércio exterior. Aliás, eu tenho dito com muita frequência, senhores ministros, que o emprego é o primeiro dos direitos sociais. A Constituição estabelece, como um dos seus suportes básicos, a ideia da dignidade da pessoa humana. É um dos fundamentos do Estado brasileiro. E não há nada mais indigno do que o desemprego. Por isso que uma CAMEX revitalizada vai ajudar na geração de empregos. Nós estamos em um mundo em que a competição comercial é dura e permanente. É nesse mundo que o Brasil se insere. E a ele, naturalmente, que temos que nos adaptar. Com o sentido de direção e com a união de esforços de atores políticos e privados, nós estamos seguros de que poderemos aumentar nossa participação no comércio internacional, aumentado em termos qualitativos e quantitativos. Ocupamos a posição de 25º exportador mundial. Podemos melhorar essa posição. Há, portanto, muito espaço para a maior e melhor integração do Brasil nos fluxos de comércio e investimentos internacionais. É urgente explorar esse espaço, o que requer política eficiente. E essa política, naturalmente, tem que passar, em primeiro lugar, pela redução do chamado custo Brasil. Gargalos de infraestrutura e outros fatores que encarecem as exportações brasileiras têm que ser seriamente atacados. Política de comércio exterior, voltada para o crescimento, tem de incorporar também a adequação de nossa estrutura tarifária às necessidades específicas dos setores produtivos nacionais. E, não menos importante, tem de incluir a abertura de mercados que façam sentido para a nossa oferta exportadora. A CAMEX caberá o mapeamento do que é preciso fazer e a formulação de propostas sobre como fazê-lo. Já temos progredido muito, sempre em diálogo com a sociedade. Na próxima semana, por exemplo, entrará em vigor o operador logístico internacional. A iniciativa ampliará a participação das micro e pequenas empresas no comércio exterior. Estamos começando com a Argentina. Como sabemos, as micro e pequenas empresas são altas empregadoras de mão de obra. No capítulo da abertura de mercados, o ministro Zé Serra, o ministro Marcos Pereira e os demais ministros engajados nas questões de comércio exterior já se acham empenhados na negociação de acordos comerciais. Estão empenhados também na identificação de outras frentes que possam ser abertas. Sabemos que se assiste no mundo a um recrudescimento de protecionismo. Mencionei isso até no discurso que proferimos na ONU. Portanto, seria engendro supor que basta a nossa vontade para celebrar acordos comerciais que nos sejam vantajosos. Mas o reconhecimento das dificuldades não nos impede de buscar a eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias a nossos produtos. A Organização Mundial do Comércio, sabemos todos, é foro importante para o combate aos subsídios agrícolas, mas é preciso dedicar mais esforços a acordos com parceiros selecionados. Precisamos romper o relativo isolamento externo dos últimos anos. Negociamos poucos acordos, insuficientes, em número e impacto efetivo sobre nosso intercâmbio com o resto do mundo. Queremos agora acelerar as negociações, por exemplo, entre o Mercosul e a União Europeia, e também aprofundar conversas com outros parceiros. A América Latina, também sabemos, é um dos principais destinos das exportações brasileiras de bens manufaturados. Urge reverter a relativa perda de participação dos produtos brasileiros nas importações desses países nos últimos anos. No Mercosul, os senhores já sabem, estamos retomando o caminho da normalidade. Precisamos de um Mercosul ágil e moderno, que sirva de plataforma para que atuemos fortalecidos no cenário internacional. Isso exige o enfrentamento de muitas questões. Da própria revisão da estrutura tarifária desse bloco, há a celebração de acordos em novas áreas. Da eliminação de barreiras ao comércio intra-bloco, há a modernização dos procedimentos, muitas vezes lentos e excessivamente burocráticos. Ao mesmo tempo em que avançamos nessas distintas vertentes, sabemos que de nada adiantará assinar acordos e derrubar restrições, se não soubermos aproveitar as oportunidades de negócios que daí decorrem. Portanto, senhores ministros, reitero que a ampliação de nossas vendas externas depende de um Brasil mais competitivo, depende da estabilização fiscal e macroeconômica, que reduzirá a volatilidade dos indicadores, dando maior previsibilidade à indústria e aos investidores. Os senhores sabem que nós estamos trabalhando nessa direção com as propostas de emenda constitucional que fizemos ao Congresso Nacional. Essa integração que estamos mencionando é essencial. Asegurá-la dia após dia é talvez o maior desafio da CAMEX. Contamos, portanto, com os senhores para levar adiante essa tarefa enorme, mas também inadiável. A geração de empregos nunca será demais enfatizar, repito, é hoje o maior compromisso do nosso governo. A CAMEX tem aí papel de protagonismo. A Câmara deve perseguir esse horizonte, contribuindo para fazer do comércio exterior efetivo instrumento para o desenvolvimento do país. Portanto, meus amigos, ao saudá-los e cumprimentá-los, e minha amiga, ao saudá-los e cumprimentá-los, eu quero, mais uma vez, expressar a convicção de que, a partir desta primeira reunião por mim presidida, outras tantas se seguirão, sempre com o objetivo de atingir o crescimento econômico do país, as boas relações comerciais e industriais com os demais países e, naturalmente, a produção de empregos. Portanto, nós vamos com estas palavras. Eu quero passar a palavra, inauguralmente, ao ministro Zé Serra, em seguida ao ministro Marcos Pereira e depois abrir a palavra. Acompanhamos aí a participação do presidente Michel Temer na centésima décima primeira reunião da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, a primeira reunião presidida pelo presidente Michel Temer. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus